Olha, aquela terça-feira, aquele futebol no Guaíra, sem terça, sem futebol, não é terça-feira, né, Rô? Futebol aí com os amigos. Terça-feira não é terça sem Guaíra, né, Alecário? Terça, quinta e domingo, é regra, tá no calendário. Tamo aí fazendo uma resenha agora com os amigos, futebolzinho bom, os campos tão reativados, voltou os tapetes aí do Clube Guaíra e tamo aí com essa garotada aí, gente boa, Alecário. E aquele futebol do Guaíra é bom pra gente pegar aquele ritmo, né, pegar o ritmo e ir pros campeonatos, né? Com certeza, terça e quinta é pra soltar, é pra treinar com a moçada aí, pegar ritmo de jogo pra nós tá aí nos campeonatinhos mordendo, né, Alecário? Um veterano aqui, um veterano ali, junto com os amigos, mas o melhor de tudo isso aí é a amizade, é a parceria, né? E a resenha, claro, né, Alecário? Mimosa, aquela terça-feira, aquele futebol aí no Guaíra, sem ter, sem futebol, não é terça-feira. Pegar o ritmo dos treinos também, aí pros campeonatos aí, veterano, né, Mimosa? Certeza, né, Alecário? Vamos recuperar a forma aí, muito tempo parado por causa da pandemia aí, vamos ver se voltamos. E a melhor forma é isso aí, jogar com os amigos aí, dar uma corridinha no dia de semana. Também o que leva mais, né, Mimosa, é a amizade que a gente constrói, durante também o futebol, né? Ah, certeza, a mais importante é isso aí, né, a resenha que a gente tem depois do jogo, a amizade que a gente vem construindo, relacionamento, é importantíssimo isso aí, né?